Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos aqui ao canal Leira Criar Asas, vocês já me conhecem. Sou o Paulo Fernandes e estou aqui toda semana trazendo uma dica literária para você, papai, mamãe, titio, titio, vovô, vovó, para ler com a criançada e adquirir os livros, visitando uma livraria, indo a uma biblioteca na sua cidade, para pegar emprestado, enfim, trazendo aqui para você sempre uma preciosa dica literária. E hoje eu trago uma dica especial, mas é para lá de especial, porque chegou na minha casa essa semana, eu recebi de presente de um querido amigo que é cordelista, contador de histórias, palhaço, professor, um grande ativista da literatura, um grande conhecedor da literatura de cordel, que é o Juvenal Bernardes, que é aqui pertinho de Belo Horizonte, de Divinópolis. E para quem não conhece, eu vou deixar depois aqui no final as redes sociais do Juvenal Bernardes, para vocês seguirem ele, acompanhar o trabalho magnífico que ele desenvolve em prol da literatura, da arte, da cultura, da educação. Bom, e eu estou trazendo para vocês aqui essa coleção, que é coleção de contos populares. São quatro adaptações de cordéis, que vêm de domínio público. Primeiro, o volume 1, João Giló, que é uma adaptação, uma livre adaptação, a partir da versão de José Mauro Branti. Depois tem o Cordel da Festa no Céu, que é uma livre adaptação, a partir da versão do Ricardo Azevedo. Depois tem Dona Cabra Cabriola, que é uma livre adaptação, a partir da versão de Lúcia Casa Santa. E o Jabuti e a Fruta Amarela, que é um conto popular de domínio público, livremente adaptado para o cordel. As ilustrações são da Denise Neuschwanger e o texto do Juvenal Verdades, que é um pseudônimo do Juvenal Bernardes. Bom, está aqui, olha. E olha, cada um desses livros da coleção aqui, cada um desses caderninhos da coleção de cordel, é dedicado a um contador ou contadora de histórias. Então, aqui, o João Giló é dedicado ao Roberto de Freitas, o Cordel da Festa no Céu é dedicado a Tayane Leal, a Cabra Cabriola, dedicada a mim, Paulo Fernandes, isso mesmo, gente. Fiquei surpreso quando recebi, muito grato, muito honrado, muito feliz. Está aqui, olha, para Paulo Fernandes. E o Jabuti e a Fruta Amarela, que é dedicado ao Zé Boca. Bom, então, por que ler cordel para a criançada? Bom, o cordel, ele tem a possibilidade de você trabalhar a questão da escrita e da oralidade. Tem o ritmo, que a criançada adora, né? Tem a leitura própria do cordel, que é muito deliciosa. E o cordel, você pode apresentar à criança um outro gênero textual, né? E mostrar para ela como surgiu o cordel, a importância do cordel, né? Bom, para não ficar falando demais, eu vou escolher aqui um desses aqui, ó. Vou escolher a Dona Cabra Cabriola, que é dedicada a Paulo Fernandes, sou eu. E vou ler um trechinho para vocês, tá bom? Então é assim, Dona Cabra Cabriola. Dona Cabra Cabriola morava numa casinha bem ao lado da floresta, com a cabrita e a cabritinha, suas filhas seu tesouro, o mais caro que ela tinha. Cabriola bem sabia dos perigos da floresta, por isso dera às filhas uma ordem que era esta. Antes de abrir a porta, sempre olhem pela fresta. Além disso, Dona Cabra, muito sábio e precavida, combinou com suas filhas. Quando desse uma saída, na volta sempre usaria uma senha, uma batida. A senha era cantada e dizia bem assim, Bangu, bangu e iere, Bangu, bangu e harim, Bangu e carumere, Bangu e carumirim. E na porta da casinha, fosse tarde ou de manhã, Dona Cabra dava um toque, assim, pam, 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 para as filhas completarem lá de dentro com pam, pam. A senha era segura, porém não era perfeita, ainda que repetissem três vezes a tal receita, mas o perigo rondava e já estava espreita. Um dia em que Dona Cabra precisou ir ao mercado, um bicho apareceu. Tinha o peito pintado, tinha garras afiadas e dente para todo lado. Era quem você pensou, Dona Onça em carne e osso, que foi batendo na porta e dando um urro bem grosso. Abra a porta, cabritada, está na hora do almoço. Pela fresta as cabritinhas, viram o peito pintado e gritaram lá de dentro. Nossa mãe foi ao mercado, mas já já está de volta. Esse foi o combinado. Vá-se embora, Dona Onça. Nossa mãe é cabriola. O que ela tem na cabeça não é bem caraminhola. É bem belo par de chifres que todo dia ela mola. A onça fingiu que foi, mas ficou ali por perto, achou em esconderijo um lugar bem coberto. De onde iria espiar? Para agir no momento certo. Dona cabra já de volta, cantarolou do jardim. Bango, bango e erê, bango, bango e rorim, bango e caro merê, bango e caro mirim. E conforme combinaram, as filhas não hesitaram. Abriram logo a porta e sua mãe a abraçaram com um chorinho mais triste. A novidade contaram. As cabritinhas pediram. Nossa mãe, nós temos medo. Prometa não sair mais, mesmo que para voltar cedo. Dona cabra então lhes disse. Vou lhes contar um segredo. Quando eu tinha sua idade, pai e mãe com muito jeito, me disseram que a coragem mora aqui dentro do peito. Disseram algo maior. Ter medo não é defeito. Tenho medo necessário, o medo que aviso, de que há perigo à frente e recuar é preciso. Mas medo assim não é vergonha. Ao contrário, é juízo. Eu não vou viver para sempre. Um dia é de morrer. E sem minha proteção, vocês vão ter que viver. Por isso é necessário aprender a se proteger. Não tenham medo da morte, pois ela é um fato forçoso. Também não temam a vida. Quem teme a vida é medroso. Mas entendam, minhas filhas, que viver é perigoso. Eu vou parar a leitura por aqui e vou deixar vocês aí curiosos e curiosas para saber como termina a história da dona Cabra Cabriola. E se vocês ficaram curiosos para conhecer a história da dona Cabra Cabriola, do João Giló, o Cordel da Festa no Céu, o Jabuti à Fruta Amarela. Então, adquiram essa coleção de contos populares do Juvenal Verdades, da Manu, da Manu, da editora, da Manu, Manuquita Edições, com ilustrações da Denise Neuschwander. Está aqui, que é o João Giló, esse aqui, Cordel da Festa no Céu, Dona Cabra Cabriola, e o Jabuti e a Fruta Amarela. Bom, lembrando que o Cordel, como eu disse lá atrás, além de ter todas as questões da leitura, é uma leitura que traz aí algumas metáforas e é bacana para a gente trabalhar com a criançada e oferecer para a criança um outro gênero textual para que ela conheça. Então, pesquise. E se você quiser saber mais sobre o Cordel, mande uma mensagem aqui para mim, mande uma mensagem no meu direct, ou deixe um comentário aqui, vamos conversar. Ou então, procure o Juvenal Bernardes, que eu vou deixar as redes dele aqui, porque ele sim é um grande conhecedor da literatura de Cordel. Então, eu quero aqui agradecer ao Juvenal Bernardes, meu querido amigo, que é um grande contador de histórias, palhaço, professor, cordelista, um artista multiartista que produz muito pela cultura popular, que anda por aí levando histórias, levando alegria para a criançada, para os adultos. Muito obrigado, Juvenal, pelo carinho, pela amizade, obrigado pela dedicatória aqui no Dona Cabra Cabriola, agradecer imensamente, fico muito honrado, muito feliz. E a vocês, eu vou deixar aqui embaixo como adquirir a coleção de contos populares do Juvenal Bernardes, que é o pseudônimo do Juvenal Bernardes. Então é isso, deixo aqui meu abraço, uma boa semana para todo mundo e até a próxima Dica Literária. Tchau, tchau!